A gente chama Nonotaki. Nonotaki é o nome desse duo, desse coletivo, né, são duas pessoas, né, a Noemi e o Takami, né, então é um japonês e ela é francesa com japonês, então ela tem essa, tem uma descendência japonesa e eles trabalham sempre com essa parte de, assim, envolvendo música, tecnologia, né, principalmente luz. Como todo mundo entrar, o pessoal, e aí a gente já... Nossa, já amei. Nossa, que ilusão de ótimo. Nossa, que legal. Nossa, total. Nossa, vou lá. Olha ela aqui, a gente. Olha que legal, gente. Como é que é o nome? Caramba. Então, por exemplo, o público que tá vindo pra essa exposição é um público jovem, o perfil dessa exposição do Nonotaki é um público jovem, né. A gente tá tendo essa... Peraí, calma, a gente tem que ver assim, né. Lá de cima a gente vai... ... ... ... ... ... ... ... ... ...